O programa de hoje vai mostrar para você os riscos que rondam a compra de um imóvel, a compra de um apartamento, uma casa em um condomínio fechado, horizontal, ou em um condomínio horizontal, vertical. E essa compra significa uma qualidade de vida que você está adquirindo para mais de 50 anos. Talvez você esteja comprando esse apartamento ou essa casa para um filho teu, ou você esteja fazendo um estoque de apartamentos para negociação futura. Mas se você comprar errado, se você comprar com problemas ambientais, você vai ter dificuldades logo nos primeiros anos de uso. E também quando você desejar vender esses imóveis estocados, você também vai ter problemas com a depreciação dos mesmos. Esses são os temas ambientais que nós vamos abordar nesta aula de hoje. mostrando para o comprador quais são as cautelas que ele deve ter e não se deixar enrolar pelos vendedores de imóveis. Você sabe que esse pessoal que vende imóveis, eles fazem cursos, eles são super especializados de convencimento. Só que aquilo que eles deveriam dizer, e você deveria perguntar e não sabe, eles não passam essas informações. Vamos dizer, vamos citar alguns exemplos de informações. Quando você está comprando um apartamento de 300 metros quadrados, numa rua nobre de Joinville, numa cobertura, será que esse imóvel que vai ser construído tem licenciamento ambiental? Será que ele tem autorização da agência ambiental para construir? Será que todas as exigências do processo do licenciamento ambiental foram atendidas? Outra coisa, peça sempre o número do processo do licenciamento ambiental para que você possa conferir na agência ambiental se realmente esse licenciamento foi bem feito. Acerque-se de um especializado, de um especialista, que vai te ajudar muito nesta hora, nesta decisão de alguns milhares de reais que você vai ter que assumir e se comprometer a pagar durante 40, 50 anos. Outro tema de magna importância é quando você não tem conhecimento das averbações que foram consignadas no registro de imóveis, na matrícula do imóvel. Peça uma certidão atualizada desse imóvel que você vai adquirir. Analise com a ajuda de um jurista, de um advogado, das complicações eventuais que poderão estar embutidas dentro das averbações. Então, essas cautelas iniciais, já na parte jurídica, você tem que ter cautelas. Não se afobe, compre com calma, pesquise muito, porque as questões ambientais envolvendo imóveis hoje são extremamente importantes. Algumas são muito positivas e outras são extremamente negativas. Então, os impactos ambientais negativos que podem existir no entorno do imóvel, podem existir na configuração da construção desse imóvel. Você pode estar comprando um imóvel em uma encosta de risco, onde futuros deslizamentos poderão ocorrer, onde rachaduras e inclinações das edificações poderão ocorrer, dependendo da geologia. No caso de encostas de prédios de muitos andares, imagine o peso que está sendo colocado naquela pendente, naquela inclinação. Procure um geólogo, para que te informe corretamente da estabilidade dessas encostas, onde muitos imóveis hoje, muitos prédios hoje, estão sendo vendidos no papel, na planta. Portanto, seja cauteloso. Veja se nessa tua região existem problemas de enchentes. Veja também como é que está a situação dos esgotamentos sanitários. Vamos falar um pouquinho da mobilidade que vai envolver as tuas entradas e saídas do teu imóvel, do teu prédio, do teu condomínio. Se a rua for muito estreita, em Joinville, já temos muitos exemplos de prédios construídos em ruas com seis metros de largura somente, que permite somente estacionamento de um lado. Prédios com ruas sem saída foram autorizados, estão prontos, e vão trazer gigantescos problemas para os moradores tradicionais daquela via pública extremamente estreita e trazer problemas com os futuros moradores dessas edificações que foram até construídas dentro dos parâmetros legais do município. No código de obras e assim por diante. Então, a mobilidade, você tem facilidade de entrar e sair de um imóvel desse? Esse que é o problema. Há casos onde, por exemplo, na Laura Andrade, um beco que faz ligação com a ministra Calógeras e a rua Abdomatista, ali, dois prédios gigantescos vão despejar por dia e receber por dia mais de 400 automóveis. É complicado chegar no horário no serviço, é complicado entregar as crianças no jardim da infância ou na escola. Você vai ter que se programar com uma meia hora antes para poder sair e deixar o teu prédio, a tua garagem, para chegar na rua e seguir viagem até o teu destino planejado. Então, a mobilidade é um outro fator de qualidade de vida que você tem que considerar. Aí você tem um outro problema. Como é que se formatou a questão dos esgotos sanitários? São, às vezes, 300 moradores, inúmeros gabinetes sanitários, assentos sanitários, chuveiros, pias, gordura nas pias. Como é que foi formatado esse projeto de fossa-filtro quando você sabe de antemão que na tua rua não existe a rede de esgotamento sanitário, onde ainda não foi implantada a rede. Você sabe para onde é que vão esses efluentes sanitários tratados de uma maneira, às vezes, muito rudimentar, numa fossa e num filtro? Quem da Anvisa foi verificar o tamanho dessa fossa em relação ao número de pessoas que vão morar ou que moram num prédio desses? Portanto, são projetos hoje sofisticados, caros, para que possam soltar o efluente de tal forma tratado que eles, através de exames laboratoriais da saída dessas ETs, das estações de tratamento de fluentes, possam-se avaliar os parâmetros de turbidez, pH, particulados, nitrogênio, oxigênio, DBO, DQO, destas águas, de acordo com a legislação. Se você estiver morando num prédio desses, se o esgotamento sanitário não estiver sendo apresentado dentro dos parâmetros legais do Estado de Santa Catarina e do município de Joinville, você vai ter problemas de desencaixe para equacionar e legalizar o sistema de tratamento dos efluentes. Se eles são maltratados, maltratados, de forma não correta, se não tiver um engenheiro químico responsável por aqueles tratamentos, que acompanham toda a implantação dessa estação de tratamento de efluentes, você sabe que vai se incomodar. Você vai ter que gastar mais dinheiro, vai ter que tirar dinheiro do bolso. E, quando não tem uma rede de esgoto sanitário na frente do teu prédio, os efluentes, se forem maltratados, se forem efluentes que não apresentam os parâmetros legais, eles vão causar maus odores, cheiro, cheiro de esgoto sanitário, águas negras. E isto é lançado pelos atuais prédios projetados nessas ruas de Joinville, diretamente na rede das águas pluviais. Vocês já notaram que tem ruas em Joinville que cheiram mal? O centro da Rua do Príncipe tem esse cheiro, porque prédios como o prédio mais alto da Rua do Príncipe, onde era antigamente a SIGI, a Associação Comissária de Joinville, tem seríssimos problemas de esgotamento nervoso. Seríssimos problemas de tratamento desses efluentes. Inúmeros extravasamentos aconteceram ali, principalmente quando chove muito. então é um problema que você deve considerar na planta, quando você compra um prédio na planta, quando você está comprando um prédio usado, cerque-se de um engenheiro sanitarista, engenheiro civil, para que ele te dê um laudo certificando que o sistema de esgotamento sanitário está na conformidade legal. Senão você vai ter surpresas futuras. Então, o hidro sanitário é um ponto chave ambiental presente nas edificações. Hoje, existem sistemas de tratamento totalmente computadorizados que não ocupam mais do que uma garagem de prédio. Então, essas estações, que não são muito baratas, mas que são extremamente eficientes, deveriam ser o alvo teu na adquisição de um patrimônio que você vai ter que conviver mais de 50 anos com ele. É preferível você exigir do teu vendedor, do teu empreendedor imobiliário que ele instale, já que você está comprando um imóvel na planta, que ele se responsabilize por uma estação de tratamento eficiente computadorizada com acompanhamento de um engenheiro ou de um biólogo. É isso aí. Vamos já adiante e continuar com esta aula sobre as vantagens, os cenários ambientais que envolvem a aquisição de um imóvel. Já voltamos aí. Aguardem. Nós vamos retornando com o tema da qualidade de vida e a ecologia nos imóveis urbanos, nos prédios, casas, apartamentos, condomínios horizontais, condomínios verticais, áreas rurais cercadas com muros onde também a questão ambiental deve ser localizada, deve ser bem considerada. E um fator que poucos levam em consideração é o que diz respeito à insolação, aos raios solares que incidem sobre o prédio. Se você tiver opção de escolha de apartamentos num prédio uma área voltada para o leste nascedor ou do sol e outra área voltada para o poente onde o sol desce ou o sol se põe nunca compre um apartamento voltado para o lado mais quente do edifício que é o lado onde o sol durante a tarde se põe esquenta de tal forma as paredes que as paredes no verão não chegam a esfriar e no dia seguinte quando nasce o dia elas continuam ainda com um determinado nível de calor. Portanto o consumo de energia elétrica que você vai ter com o ar condicionado vai pesar no teu bolso não adianta espernear porque o teu ar condicionado não vai desligar pior ainda se você colocar persianas metálicas do lado de dentro você tem que pedir ou escolher imóveis que apresentem protetores ao sol da tarde do lado de fora da janela de vidro peça também janelas duplas com dois vidros que são verdadeiros colchões de isolamento do calor a engenharia hoje oferece isso e o comprador não tem conhecimento dessas novas tecnologias da engenharia civil da engenharia ambiental que propõe sempre soluções baratas soluções econômicas soluções sustentáveis para o conforto daqueles que vão habitar prédios casas condomínios portanto o sol é importante outro fator importante relacionado com o sol pergunte ao vendedor aquele sábio vendedor que tem rola com palavras bonitas te apresenta só coisa lindíssima só vantagem pergunte a ele se o indifício tua casa tem aquecimento solar se tiver aquecimento solar no prédio ou na casa ou no condomínio vertical você terá uma redução na conta da energia elétrica de aproximadamente de 20 a 25% a menor por mês portanto vale a pena pagar mais por um sistema de aquecimento solar da água porque a médio e curto prazo isso se paga peça sempre informações sobre esta vantagem ambiental que você está comprando junto com o teu prédio é a mesma coisa se está comprando um carro com ar condicionado ou calefação se o teu carro for vulnerável ao sol você vai gastar muito mais energia mais combustível para refrigerar o teu carro o interior do teu carro vamos adiante na questão dos problemas na aquisição de um bom apartamento de uma boa casa e de um bom condomínio águas que tipo de águas circulam por dentro dos prédios nós temos águas servidas pelas companhias terceirizadas concessionárias Kazan e Kage Samais como é o caso de Jaraguá do Sul é o Samai em Joinville é a Kage companhia águas de Joinville e quando você tem uma boa rede estabilizada no teu prédio você pergunta ao engenheiro que projetou o prédio o tamanho da cisterna o tamanho o volume de armazenamento desta água potável que vai ter dentro do prédio eu assisti a inauguração de um prédio luxuoso aqui em Joinville onde na garagem debaixo do estacionamento dos automóveis debaixo dos motores pingando óleo estavam as aberturas das cisternas sem vedação quando o piso da garagem era lavado a água de lavação caia dentro das águas da cisterna de água potável verifique com o engenheiro faça um contrato com o engenheiro civil que te acompanhe da discussão da compra desse teu prédio com esses acessórios todos você compra um automóvel você compra um automóvel com direção hidráulica vidros elétricos ar calefação refrigeração limpadores automáticos portas que se fecham automaticamente etc 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 assim você tem que pensar também com uma casa porque um carro para você pode durar 5, 6, 10 anos e você troca mas uma casa não é um automóvel uma casa é um patrimônio que se não tiver problemas ele valoriza se não se ele tiver problemas da ordem ambiental fossa, filtro, água caixa d'água etc ele só tende a desvalorizar porque quando é conhecido na cidade de que aquele prédio tem problemas de vazamentos de trincas de rachaduras de problema de mobilidade o teu imóvel perderá muito valor mas perderá muito mesmo então as águas você tem que ver se são águas da chuva que também são captadas para irrigação dos jardins para lavação dos passeios para lavação das garagens você vai economizar muito dinheiro na cobrança mensal da água feita pela água de Schoenville quanto mais rico o proprietário mais água ele consome e a tabela da CAGE é uma tabela geometricamente progressiva para cima para cima portanto tem gente que paga muita água porque não existe captação de água nos prédios não existe a segunda rede de distribuição de água do prédio tinha que ser e deve ser hoje dentro dos conceitos de sustentabilidade a água da chuva portanto preste bem atenção não compre gato por lebre nós temos ainda nos prédios hoje nos condomínios a questão da gestão dos resíduos o que é produzido na cozinha as embalagens o lixo do fogão o lixo da pia tudo isso é encaminhado para uma caixa de gordura quando é resíduo da cozinha veja se no teu projeto além da estação tratamento também tem uma caixa de gordura que deve ter uma abertura de inspeção e coletas sistematicamente feitas em determinadas programações mas aos resíduos reciclados você tem que saber se no teu prédio ou na casa que você vai comprar tem uma área específica para a reclassificação a classificação e separação dos resíduos e também lá na frente no muro ou lá na frente na cerca você tem um espaço suficiente para todos os inquilinos do condomínio se existe espaço conveniente suficiente para que todos depositem o reciclado e o não reciclado para a coleta tanto da 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 casa como a coleta dos carrinheiros que fazem essa coleta sistemática dentro da nossa cidade então não é na rua não é na calçada que se vai colocar o lixo vai ter que ter um compartimento construído dentro do muro dentro das normas ambientais dentro do licenciamento ambiental que deve ser aprovado dentro dessas condicionantes e não compre gato por lebre se no teu prédio na tua casa que você está comprando na planta não tiver esse acondicionamento legal não em cima da calçada porque a calçada é passeio público não é lixo que se coloca ali nem carro nem materiais de construção você tem que tomar cuidado nisso aí as águas da chuva já falei é importante é ecologicamente correto você divulgar para os teus filhos para os teus parentes que você mora num prédio ecologicamente correto isso valoriza em 30 40% a venda de um imóvel nessas condições não faça economia em ecologia gaste porque é compensador é qualidade de vida que você está comprando já falei no consumo de energia quanto mais isoladas forem as paredes menos calor entrará nos teus compartimentos onde você vive com a tua família é importante também que as persianas não sejam colocadas para o lado de dentro mas tem um brise soleil protetores da irradiação solar da entrada dos raios solares que são segurados do lado de fora da janela é importante a engenharia tem soluções baratíssimas muito compensadoras para que você tenha uma qualidade de vida melhor e você economize a energia do teu acondicionador de ar no teu condomínio no teu prédio tem áreas verdes muitos prédios hoje são totalmente impermeabilizados não permitindo que a água da chuva se infiltre nessas áreas abertas a legislação obriga um percentual de impermeabilização das águas da chuva portanto preste atenção nisso tem que ter gramado tem que ter plantas tem que ter árvores tem que ter locais onde você até possa ter uma horta onde as crianças possam se relacionar com a natureza que você até possa ter a visita de pássaros todos esses fatores entram em jogo se você comprar uma casa com uma cerca transparente com uma cerca de metal todas as saracuras conseguem entrar no teu terreno se for um muro fechado você não terá visita de nenhum pássaro de nenhum animal silvestre você será uma pessoa isolada da natureza outro fator importantíssimo que tem deixado muita gente nos hospícios é a questão do piso será que o piso foi feito com material isolantemente acústico ou será que você tem que estar batendo com a vassoura no teu vizinho de cima que anda de salto alto com toque 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 noite adentro e você não consegue dormir não consegue se relacionar porque o síndico do prédio não tem preparo para ser síndico e resolver essa questão então você tem que olhar na planta para ver se o teu piso é um piso ecológico se é um piso acústico pisos acústico existem e não são mais caros não são mais caros muito pelo contrário então o piso acústico realmente é uma camada impermeável evita a passagem do som dos ruídos e você dorme tranquilamente na maior festa que o teu vizinho de cima esteja fazendo ou você fazendo e não incomodando o teu vizinho do andar inferior são questões que você deve pensar muito bem quando comprar um imóvel o programa ecologia em ação tem um telefone para contactos o programa ecologia em ação tem uma série de profissionais que dão essa auditoria para os compradores você vai gastar um milhão e vai fazer economia de três mil reais com o engenheiro que vai te assessorar ou vai deixar de gastar mil reais com um advogado que vai analisar o teu contrato e as questões jurídicas do teu prédio não faça essa economia se assessore corretamente em Joinville tem as associações de engenheiros civis a AGESI nós temos o CAJ Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville todos com mais de mil profissionais à disposição temos também uma cooperativa de profissionais da engenharia o NEAGRO que tem uma filial em Joinville está aí deixado o recado espero que vocês tenham aproveitado essa aula e permaneço à disposição de vocês para eventualmente prestar esclarecimentos treinamentos no setor imobiliário que não sabe o que é sustentabilidade e que não sabe o que é ecologia nos prédios e apartamentos que vendem na planta e construídos até o próximo programa Ecologia em Ação